O deputado estadual Jorge Frederico tem um importante papel na Assembleia. Com o seu trabalho, já conseguiu importantes avanços para o desenvolvimento do nosso Estado. Ele está entre os campeões na apresentação e aprovação de matérias. São centenas de leis aprovadas em vigor, como a que proíbe a utilização de radares móveis escondidos, a que isenta alunos da APAI do pagamento do ICMS nas contas de energia elétrica, dentre várias outras. Mas e sua rotina além da vida pública? O que o nosso deputado faz? Acompanhe agora o Gente como a Gente. Vem cá, me acompanha. Vou mostrar para vocês o que eu também gosto de fazer. É estar aqui no meu escritório político, atendendo as pessoas. Aqui, por muitas vezes, eu recebo ideias da população que são materializadas e transformadas em leis que beneficiam a vida das pessoas. Deputado muito gentil, atendendo prontamente a comunidade. Sai muito satisfeita do meu atendimento. Além de estar aqui recebendo as pessoas, eu também tenho o meu cantinho do sossego, que é ali na fazenda. Onde eu gosto de estar com as pessoas que trabalham comigo. De dar uma pescada. De andar a cavalo. De estar no meio da natureza. Isso recarrega as nossas energias para que podamos estar sempre motivados. Quando eu comecei essa região, eu fiquei apaixonado. E eu e meu pai tivemos a oportunidade de conviver aqui durante algum tempo. Depois, Deus o levou. E essa é uma marca muito grande. E muito convívio meu e dele aqui. A construção rural é uma vocação da nossa região. Uma vocação de araguaíno, de tocando-se o dia inteiro. O Jorge é um patrão diferenciado. Ele cuida de mim, cuida da minha família. E faz muito tempo que eu trabalho com ele. Quem trabalha comigo, eu também. E dou como amigo, os nossos colaboradores que nos ajudam nessa produção. Eu convivo com amizade também. Para que cada um tenha a liberdade do trabalho, de trabalhar com mais liberdade, de produzir mais. Então, essa liberdade, a gente dá aos nossos colaboradores, que eu acho que é muito importante. Aqui foi o lugar que eu gostei mais de trabalhar. Espero nunca sair daqui. E eu nunca vi jovem destratar uma pessoa. Ou ser mais educado com a pessoa. Ou algo parecido. Ele é gente. Ele gosta de gente. Ele é carismático. Onde ele chega, é carisma puro. As pessoas abraçam. Ele abraça as pessoas. Porque ele é gente da gente, né, gente? Esse é meu jeito. Eu gosto de ser desse jeito. Eu sou simples. Igual esse programa. Como fala o programa, é gente como a gente. Jorge, vamos para a Lívia? Vamos lá. Esse aqui é o Zé. Nosso parceiro aqui. Nosso braço direito. Conhece tudo. E roça e ensina também. Já está comigo já há bastante tempo. Dá licença aqui, né? Vamos lá. O deputado estadual Jorge Frederico é gente como a gente. Filma aí que eu vou mandar lá para o Instagram. Como pegar um peixe em três segundos. Conta comigo. Um, dois, três. O gato pegou. Eu vou mandar lá para o Instagram. Eu vou mandar lá para o Instagram. Obrigado.